Olá, amigos! Ele vem trabalhando há 25 anos com direção artística, cênica e coreográfica de grandes eventos. Eu recebo hoje Márcio Moura. Márcio. Olá, querido. Grande prazer recebê-lo. Prazer todo meu, sempre. Você sabe que aqui no nosso programa a gente tem como objetivo levar para as pessoas que estão fora do nosso núcleo, como dizem agora, bolha, no carnaval, um pouco de cada função dessas que alavancam a festa. Então, são carnavalescos, são diretores, são cantores, produtores musicais. E hoje eu recebo pela primeira vez um coreógrafo. Sim. Márcio, me diz uma coisa. O teatro entra antes e o carnaval é depois, ou o carnaval é depois do teatro? O teatro entra bem antes do carnaval. Esse ano eu completo 30 anos de vida artística, né? De teatro com a minha companhia. O carnaval entra exatamente 5 anos depois, que eu completo no próximo ano 25 anos de avenida. Então, ele entra um pouquinho depois. E eu digo que tudo que eu aprendi no carnaval, que tem sido a minha marca, não só de trabalhos coreográficos, que têm uma pegada muito mais cênica do que coreográfica, eu aprendi no teatro. E outras coisas, pontualidade, respeito, sabe? Coisas que o carnaval às vezes se perde, eu trouxe do teatro. O teatro sempre foi minha cama, sempre é o meu retorno, é o que me mantém hoje enquanto profissional, e o carnaval veio para agregar essas formas também. E você tem uma companhia de teatro, né? Eu tenho uma companhia chamada Etcetra e Tal, uma companhia de teatro mímica, e há 30 anos eu e Álvaro Açade, meu parceiro de cena, que viaja o mundo inteiro, graças à dinâmica da leitura, da mímica, e que vem construindo durante esses 30 anos uma história super consolidada de teatro. E é engraçado que muita gente do carnaval não sabe que eu sou ator, muita gente do carnaval não sabe que eu faço espetáculos pelo Brasil, porque existe ainda o lugar da bolha. Você faz só aquilo, e se por acaso você apresenta um outro trabalho, talvez você não faça tão bem. Então eu deixo no segredo e a gente vai mostrando quando tem possibilidade, claro. Eu já tive a oportunidade de te ver o Márcio atuando e, não por ele estar aqui, evidentemente, mas um excelente ator. E você tem uma... Eu já falei isso com você uma vez, cara. Você tem o biotipo do clown. Sim. Porque você projeta a sua voz de uma maneira... Aquele personagem que aquele rei era de que peça? Sim, é João Alfaiate. É um espetáculo que ganhou o prêmio SESI e aí, por conta dele, nós ganhamos o prêmio Fábio Porchat. A minha formação é artes cênicas, pela Unirio, mas, obviamente, que a palhaçaria fez parte da minha formação, da minha construção. Então, grandes nomes permearam a minha formação, não só enquanto professores, mas enquanto inspiração. Eu sou um artista performático, um artista caricato, eu gosto muito desse lugar e trabalho essencialmente com comédia. Então, esse lugar do teatro, humor e comédia faz parte da minha vida e eu levo ela sempre que eu posso para os meus trabalhos no Carnaval também. E você trabalhava com uma máscara, uma qualidade excelente, um esmero no figurino. Aquilo acho que talvez tenha sido a minha primeira vez que eu tive a percepção de você fora do espaço Carnaval. e aquele foi muito gratificante. Repito, eu cheguei até a externais para você. Aquilo era maravilhoso, aquela maneira de falar, aquela projeção de voz. Ah, eu fico feliz. Fico feliz porque é uma construção de... E acho que o que junta o lugar do teatro e do Carnaval se encontra aí, no trabalho de grupo, no trabalho de equipe. Você não faz Carnaval sozinho, né? Como você não faz uma companhia sozinho? Então, aquela maquiagem que foi do Kleber Oliveira, que é um grande maquiador artístico, figurino de Fernanda Sabino, que é uma equipe que trabalha com etc. e tal, há 30 anos. Então, a gente já se entende no olhar e os projetos novos, quando surgem, já vêm baseados em muita informação, muita pesquisa e muita história. É duro, né? Trabalhar em teatro é duro. Manter uma companhia de teatro deve ser muito difícil. Eu acho que... Viver de arte no nosso país é muito difícil. E quando você se propõe a viver de atuar, de encenar, é mais ainda. Todas as vezes... Além do envolvimento preconceitoso que existe em cima do fato de eu ser ator. Eu me lembro de todas as viagens que eu fazia no início da carreira, no hotel, perguntava, o que você é? Eu falei, eu sou ator. A pessoa olhava para a minha cara, eu falei, eu não te conheço, eu nunca falei, o que você já fez? Aí eu falei, cara, vou falar que eu sou produtor agora. Aí comecei, e chega um momento que eu produzo, eu produzo, mas eu sou ator. E essa valorização tem que partir de mim. Nesses 30 anos, a gente vem descobrindo esses encontros. Hoje, a gente tem um respaldo dentro do universo teatral, não só do Rio, mas São Paulo, Curitiba, enfim, das praças onde a gente se apresenta, mas ainda é aquele lugar de construir a sua trajetória a cada mês, a cada semestre, a cada ano. A gente nunca tem aquele cinco anos para frente. A gente tem seis meses para frente. E esses seis meses vai causando algumas ansiedades, mas faz parte da vida artística, da escolha. Marcio, e as leis de incentivo? Elas estão funcionando? Nessa última gestão, né? As leis têm funcionado bastante. Eu sinto que, às vezes, perto das eleições, as leis acabam tendo uma pegada que deveria ser o tempo inteiro, uma pegada exclusivamente social. Eu tenho a sensação de, por exemplo, a gente tem participado de vários editais com pontuação máxima e acaba não atingindo porque existem vários pré-requisitos que têm a ver com o social que estão agregados e são mais pontuados. Eu volto a dizer, fundamental essa pontuação extra para projetos sociais em áreas de risco, em áreas de não acessibilidade, mas a gente precisa ter um olhar amplo sempre e não só perto de eleição. E se não perto de eleição, as pessoas que não fazem parte deste nicho deixam de trabalhar. Então, acho que todo mundo tem que ter esse espaço o tempo inteiro, mas elas funcionam e têm funcionado bem, pelo menos as leis estaduais e municipais. Agora, bem melhor do que a gestão anterior. Porque nós tivemos uma pandemia e tivemos um olhar restrito com relação às artes, aos incentivos. Foram quatro anos muito difíceis. Acho que nós tivemos duas pandemias, uma pandemia, uma pandemia política. Acho que a gente adoeceu nos dois sentidos. O Rio de Janeiro teve doente durante muito tempo. e eu sempre falo, agora voltando aos palcos, quer dizer, pós-pandemia, quando a gente termina o espetáculo, eu sempre agradeço ao público e digo que pós-pandemia, que as artes cênicas, as artes em geral, entendam a força que elas têm, porque fomos nós que mantivemos a sanidade mental da população em casa. É verdade. Com espetáculos, em lives, com música, com poesia. Quem conseguiu sair da pandemia saiu muito por conta dos artistas. Então, que agora, passado esse momento, a gente tenha esse olhar, pelo menos, de valorização. A minha carreira deu uma virada a partir da pandemia. Impressionante. Porque eu aceitava qualquer tipo de entrevista, qualquer tipo de live e eu acabei fazendo muita coisa, muita coisa, que as pessoas falam, pô, para de fazer, você está fazendo demais. Mas eu estava isolado em Visconde de Mauá, fiquei isolado lá e às vezes eu fazia as lives dentro do carro para poder pegar o sinal. Então, acho que de todo ruim a gente sempre tira alguma coisa boa e, para mim, em especial, foi justamente essa coisa. Deu aparecer mais. Eu acho que a pandemia nos conectou de forma diferente. A gente não sabia usar as redes sociais e os streamings como a gente aprendeu. A gente não sabia fazer live. A gente não tinha esse lugar que é tão comum para algumas profissões ou para alguns setores. Eu tenho uma escola de dança, então, ainda tive que dar aula online como é que dar aula para alguém que está do outro lado. Enfim, a gente aprendeu. A pandemia, claro, foi uma crise que nos abalou e muito ainda nos abala, mas ela teve seus pontos de conectividade que são importantes até hoje para a gente. E você tem indicações, 40 indicações de prêmios e dos prêmios mais importantes. Pesa muito isso? Quando eu falo pesa, pesa favoravelmente o seu trabalho no Carnaval? Mauro, o Carnaval não tem esse olhar. Mas, gente, o Carnaval é uma bolha, de fato. Eu acho que o Carnaval está ligado... Acho não, o Carnaval está ligado à pontuação, à nota. Se você deu a nota, você continua. Se você não deu, você não continua. Independente se o problema de você não ter dado a nota não ser diretamente ligado ao seu trabalho. Pode ter sido uma estrutura que não deu certo, uma coisa que quebrou, um efeito que não funcionou. O coreógrafo de comissão de frente, e agora falando nesse tema específico, ele é sempre culpado de tudo que acontece ali na frente. E, às vezes, a gente tem 50% e 50%, sabe? Hoje, eu digo que o coreógrafo de comissão de frente é muito mais um diretor cênico e artístico do que um coreógrafo. Porque você tem comissões pontuadas que quase não dançam. É efeito, é estrutura, é luz agora, né? Então, você tem outros ambientes que envolvem a coreografia que, antigamente, as pessoas nem entendiam. Então, hoje, quando eu vejo a utilização da luz da marquês, a utilização dos profissionais que estão sendo chamados para fazer, cenógrafos, galera de efeito especial, de telão de vídeo, que não existia em comissão. Comissões que gastam mais de um milhão de reais em todo o conjunto da obra, né? É isso. Mas eu fico na discussão, assim, ainda não tem ponto maior do que 10. Então, você pode gastar 2 milhões, se você não tiver um bom roteiro, você vai perder para quem gastou 300 mil com um bom roteiro. Então, eu acho que a gente tem que pensar direito, mas o diretor artístico, com certeza o coreógrafo, ele precisa ter esse olhar para todas essas formações, né? Para entender bem o seu trabalho. E a gente vai falar um pouco dessa questão mais atual, essa discussão de tirar ou não tirar as grandes alegorias, que eles chamavam de tripé, mas isso é uma ironia que não é tripé. Isso ainda está circulando, acredito que vão jogar só para o Carnaval 25 ou 26, se não me engano. Mas como é que você vê a retirada, se fosse o caso? Vamos lá, vamos dizer. Vamos retirar as grandes alegorias e vamos nos concentrar só na coreografia, só no humano, só na dança. Se eu for falar de Carnaval, de festa popular, eu acho que a gente ganharia. Se eu for falar de evento, de business, de abrangência, de alcance, a gente perderia muitíssimo. As comissões de frente hoje, com essas estruturas, elas furaram a bolha do Carnaval. Você vê hoje comissão de frente sendo comentado na TV geral, em programas de variedades, você vê comissão de frente no Fantástico, você vê comissão de frente por conta desta valorização e dessa globalização. Então, acho que diminuir ou tirar o tripé é uma violência artística, até porque o tripé não é um regulamento. Você proíbe algo no regulamento, não está no regulamento um tripé grande ou pequeno na comissão de frente. Então, acho que tem que ficar a cargo da criação artística, eu acho que tem que ficar a cargo do carnavalesco. Eu sou uma pessoa que discute muito assim, ah, você é o coro da comissão de frente, sou, mas quem responde pelo carnaval não sou eu. Quem responde pelo carnaval é o carnavalesco. Então, se eu não tiver parceria com ele 100%, tem uma mentira inicial nesse carnaval. O carnaval começa a partir da comissão? Não, começa ali. Então, se o carnavalesco também acha que o tripé tem que ser menor para valorizar a abertura da escola, a gente tem que pensar no tripé menor. Acho que essas discussões precisam ser revistas. E eu acho que os profissionais ligados diretamente a essa questão têm que ser ouvidos. Sim. Acho que tem que ter uma plenária com os coreógrafos, uma plenária com os carnavalescos. Eu espero que essa nova direção da Liga tenha esse olhar também. Eu acho que tem, Mauro. Eu acho que tem. Eu acho que a Liga abriu conversas, mas a gente precisa entender que a gente faz parte de um grande espetáculo. E, às vezes, em nome desse grande espetáculo, a gente vai ter que abrir mão de algumas escolhas pessoais. Aí eu adoraria só dançar, mas em nome de um grande espetáculo eu vou ter que ter algo mais. E isso faz parte da modernização do carnaval, eu acho. Isso envolve muitas coisas. Eu estava analisando isso em casa e eu estava pensando lá com meus botões. Existe também uma outra questão com relação a isso. Tirando as grandes alegorias, mantendo só a dança, eu acho que automaticamente vai desvalorizar a apresentação e, consequentemente, desvaloriza um pouco os contratos com os grandes nomes do carnaval. Com certeza. É isso? Com certeza. Então, acho que a resistência começa aí também. Poxa, mas se vão me tirar o que eu mais curto de fazer, que eu também adoro, deixar claro que eu adoro, adoro. Então, vamos ficar de olho nisso. Eu acho que tem. Eu, apesar de achar, Mauro, que a gente precisa botar um pé no freio com relação a esses grandes orçamentos de comissão. Acho que a gente tem inteligência cultural e técnica o suficiente para achar caminhos diferentes do que a primeira ideia. Eu quero um balão que desça. Beleza, esse balão que desça custa 500 mil reais. Tem alguma outra forma de a gente fazer esse efeito? Eu acho que a gente pode pensar no artístico, mas a gente tem que pensar, e eu, como apaixonado pelo carnaval, e pela escola que vem atrás de mim, quando eu penso num orçamento multimilionário para a minha área, eu estou tirando de algum lugar. Eu estou tirando de um casal, eu estou tirando das alegorias, eu estou tirando de algum lugar. A história de que a comissão de frente vence um carnaval é possível, porque os jurados são humanos, eles se encantam, mas acho que cada vez mais esse susto passou. Você acha? Eu acho. Eu acho que você tem um excelente espetáculo e aí você fala, caramba, eu quero ver o que essa escola vai me apresentar. Não é mais aquele, depois disso eu não preciso mais ver a escola. Acho que tem essa diferença. Quando você leva um grande espetáculo, você tem duas possibilidades. Crescer o olho para a gente, se eles fizerem isso na comissão, agora eu quero ver o resto. Eu acho que tem dois olhares, sabe? Então é uma faca de dois gumes. mas se você investe em uma comissão, por exemplo, eu falo muito da Viradouro, que é a escola que eu trabalho, a comissão com um conceito direto, mas se você for pensar mesmo o grande sucesso no final da comissão e o Corioca só sabe isso de ser pôr do carnaval, foi a cobra. E a cobra, que foi para o chão, não é, com certeza, o investimento mais caro daquela comissão. É verdade. Não é? Usou muita criatividade. Muita criatividade, um carrinho com uma... É uma coisa que a gente faria. Só que como é que você imagina isso antes do carnaval, né? Porque com certeza se o Rio Rodrigo falasse, não, o sucesso vai ser essa cobra? Não, ok, só vou usar tudo nessa cobra. Mas não dá. Comissão é isso, comissão é na hora. E é uma vez só, você só tem uma chance em cada jurado, você não tem duas. E torcer pela sorte e pela possibilidade que a escola te dá de ensaiar com todos os materiais juntos. Maravilha. Márcio, vamos cumprir rápido o intervalo e eu volto já com esse bate-papo com o grande Márcio Moura aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo aqui conversando com o coreógrafo Márcio Moura. Que não é só coreógrafo, né, Márcio? É. Tem vários, vários, vários títulos aí que você carrega. Eu acho que o artista, né? Acho que nós, artistas, carregamos muitos títulos para se manter nesse lugar. E aí é só estudar cada coisa e seguir o caminho de cabeça erguida. Você concorda comigo, Kio? Acho que no Brasil em geral, mas eu vou falar especificamente do carnaval, que é o nosso foco aqui. em nenhum lugar do mundo você tem um profissional que assume tantas funções como alguns personagens do carnaval. Eu cito, por exemplo, carnavalismo. Aonde no mundo você vai ter um cara que faz o texto, faz o figurino, faz as alegorias, acompanha a montagem, acompanha o barracão, leva para a avenida, carrega a responsabilidade. Isso é um absurdo, né? Verdade. O Brasil, o Rio especificamente, não tem essa coisa. Olha quantas coisas esse profissional está carregando. E as pessoas acham que o carnavalismo é aquele que ganha mais, que todo mundo... Sim. Nem sempre. É verdade? Nem sempre. Não, eu acho que se... Eu acho que existe... A gente pode ter, em outros lugares do mundo, uma pessoa que tenha tantas funções. Mas, se a gente tem, ela ganha dez vezes mais do que o profissional que faz essa função no Brasil, como o carnavalismo, por exemplo. Ele é muito valorizado. Aqui, a gente tem... Apesar de tudo, no Brasil, a gente ainda tem o olhar de que o artista plural não é um bom artista. No mundo inteiro, você precisa ser artista em todos os lugares. Um bom ator, ele canta, ele dança, ele interpreta, ele sapateia. Se você faz isso tudo aqui no Brasil, você tem aquele olhar de que ah, não, ele quis fazer tudo e não faz nada, sabe? Então... Mas a gente tem uma potência de muitos talentos e múltiplos, e porque a gente também precisa se virar, às vezes, em condições que a gente só pode ter uma pessoa mesmo à frente de tudo. É, me impressiona muito as pessoas, no geral, não entenderem, não conhecerem a mecânica do carnaval. Existe uma desinformação gigantesca. Porque, como a gente está dentro desse processo, carnaval, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente acha que é só aquilo ali. A gente acha que todo mundo nos reconhece, todo mundo entende a mecânica da festa, mas eu fico, às vezes, muito assustado quando você tem uma desinformação total. Total. Você não precisa gostar de carnaval para saber que dentro da sua cidade existe a maior festa popular do mundo. É o maior desfile a céu aberto do mundo. É uma coisa maravilhosa. O carnaval do Rio de Janeiro é uma coisa, repito, maravilhosa. Eu vejo o Rio e São Paulo, mas o carnaval do Rio, mais especificamente falando. Agora, o carioca desconhece totalmente, não tem noção de como é isso, de como funciona isso. Você concorda com esse olhar? Eu acho que falta a gente fazer o nosso papel, sabe? Como a gente está dentro do universo, para a gente todo mundo sabe tudo. E só tem uma forma da população conhecer o carnaval, se a gente deixar, abrir as portas do barracão e deixar de ser... Eu falo em todos os lugares assim, a gente é uma escola de samba, a gente precisa voltar a ser escola, a gente é escola antes de samba. Então, quando a gente começa a se entender enquanto escola, enquanto formador, enquanto pensador, a gente consegue abrir espaços para que as pessoas nos visitem. Os nossos barracões são cofres. Mas isso não está no nosso controle, artísticamente falando. Está no controle da direção, na direção da Lívia. Não, a cidade do samba não é uma cidade. Em qualquer lugar do mundo, a cidade de alguma coisa teria visitações sempre, teria eventos. A gente ainda se fecha do nosso umbigo. E aí, quando a gente quer que a população esteja do nosso lado, por qualquer tipo de definição, a gente só tem o discurso de que é uma grande festa e de que tem recursos para a sociedade. Mas o que é essa grande festa? Quantas pessoas estão envolvidas? Quem faz o quê? Começa quando? Então, acho que você tem toda a razão. a população carioca desconhece. E a gente sabe disso. Quando perguntam se já está fazendo carnaval, mas o carnaval é só em março. Sabe o que eu ouço muito? O que você faz? Eu sou carnavalesco. Sim, mas o que você faz? É isso. Eu sou carnavalesco. Sim, mas só isso? Como só isso, gente? Exatamente. É um absurdo. É por causa de desconhecer o processo todo. É um processo muito grande. E a cada ano a gente vai descobrindo outras funções dentro do carnaval. Eu tenho certeza que quando você começou a sua carreira, você, você com a sua prancha, com o seu desenho, com a sua mão. Hoje você tem outros braços que te ajudam na criação de um carnaval. E cada vez mais você vai descobrindo possibilidades. Escolas que têm mais condições de ter essa equipe e escolas que têm menos condições. Mas todo mundo trabalha muito, né? E muito, durante muito tempo, durante um ano inteiro. Então, falta. Falta a sociedade conhecer um pouco mais da gente. E o Marcio Moura hoje, em relação ao carnaval, está onde? Bom, eu sou diretor coreográfico e artístico da Unísio do Viradouro. E sou coreófico da Comissão de Frente da União da Ilha do Governador. E é muito engraçado, porque eu sempre estive no Grupo Especial como coreófico de Comissão de Frente. Gosto muito de fazer o trabalho. Mas chegou um período na minha vida que eu falei... Eu estou cabendo nesse lugar? É isso que eu ia te perguntar. Sabe? As pessoas falam, Máximo, você não vai voltar para o Grupo Especial? Não, eu estou no Grupo Especial. Não, mas você não vai voltar a fazer comissão hoje, Mauro. Hoje, se você me perguntar, eu falo que não, não tenho a menor vontade. E não tem a ver com artístico, não tem a ver com a pressão ou medo. Nossa, isso ficou muito lá para trás. Mas tem a ver com a relação de trabalho com os meus bailarinos e com a escola. Eu acho que são pouquíssimas escolas que te entregam uma condição real de trabalho para que você faça o tanto que você é exigido. Tem gente que adoece nesse processo, tem gente que promete coisas e não cumpre. Então, a gente vive um universo que é muito sério. E eu falo para todos os meus bailarinos, quando vão me perguntar, eu queria tanto fazer comissão, eu falei, vá para o Paixão. Porque existe um lugar na comissão de frente, em especial de coreógrafos que esquecem que um dia foram bailarinos, de horário de ensaio, de quantidade de ensaio, de horas insalubres, do perigo do Rio de Janeiro. É sacrificante. É muito sacrificante. E a proporção financeira está muito longe do ideal. Então, hoje, eu quero fazer o meu trabalho. Tenho um diretor administrativo na escola, um vereador, o Kiko, e o Kiko chegou uma vez para mim, Márcio, você não acha que esse furacão está numa caixinha? Você tinha que fazer outras coisas? E aí eu falei, será que isso é a favor ou contra mim? É muito a favor. Então, hoje, a partir da direção artística, eu tenho envolvimento com todos os setores da escola, eu sou responsável não só por definir os profissionais que vão trabalhar comigo nos grupos coreográficos, definir a ideia coreográfica de cada processo, mas como fazer a gerência, que eu acho que isso é o ponto principal, entre o carnavalesco e o coreógrafo, no sentido de que esta ala é coreografada, vamos repensar essa roupa? Essa cabeça não pode ser assim, essa anca tem que diminuir, e aí vamos no protopo conseguir. Não, não pode ser. Então, vamos pensar em uma outra coisa? Então, isso fez com que, pelo menos na Viradouro, os nossos problemas coreográficos diminuíssem em quase 80%. Porque a gente tinha gente ensaiando e gente criando. Quando juntava fantasia e coreografia, não batia. Em ala, em especial, né? Em especial, em ala. Em especial, em ala. Então, hoje, a gente tem esse olhar. Hoje, eu faço a parte de criação da festa de protótipos. Então, eu consigo levar o artístico... Tudo que envolve o movimento corporal, fora a comissão de frente, que é com a Pri, com o Rodrigo, que, inclusive, vão estar aqui também, fica ao seu encargo. A gente está falando de coreografias em cima de carros alegóricos, coreografia de ala... E projetos coreográficos que não estão no desfile. Lançamentos de enredos, que eu sempre tenho um evento coreográfico. Fecha de protótipos, que sempre é um evento teatral, com atores, cantores, bailarinos, enfim. Eu consigo criar, pelo menos na Viradouro, uma forma de construir uma história artística dentro da escola. E, paralela a isso, levando ao projeto do Instituto Viradouro, que é o projeto Mirim, da escola Mirim e dos projetos de ensino, em que eu tenho uma relação direta com eles também. Então, a gente cria um caminho artístico dentro da Viradouro. E essa é a minha função. E essa função, Mauro, você que, com certeza, já viu essa função de diretor artista em outras funções no Carnaval, ressurgiu com a minha saída da Viradouro. Em 2018, quando o Paulo Barros entra lá e resolve trabalhar com outros profissionais, e por mim, zero problema. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? O Edson Pereira tinha ido para a Vila Isabel. Eu me ligo e falo, eu quero você aqui. Eu falei, mas você já tem um coreógrafo, que era a Patrick, na época. Ele falou, não, não, mas eu quero você aqui do meu lado, de qualquer jeito, a gente vai trabalhar junto. Aí, quando eu cheguei para fazer essas funções, eu falei, pô, mas não é coreógrafo de aqui, que é o Edson. Eu falo, põe aí, eu me lembro da assessoria de imprensa, põe aí que ele é diretor artístico. Eu falei, como é esse diretor artístico? E, a partir desse momento, as escolas começaram a nominar profissionais que trabalham com coreografia de diretores artísticos. Mas eu não vejo essa função com tanta abrangência do que você na Viradouro. Acho que você, na Viradouro, reconfigura essa figura por conta da quantidade de pontos dentro do processo de desfile que você está atuando. Você está no carro alegórico, você está na ala, você está, como você disse, nas festas. Acho que você é uma grande referência para que futuros diretores artísticos entendam o que é essa função, especificamente do corpo, da dança. Muitas vezes eu quero fazer coisas em carros alegóricos, e aí não existe um entendimento. Esse ano mesmo, na Porta da Pedra, eu tinha todo um conceito. Eu sou apaixonado por teatro, já produzi teatro, já perdi muito dinheiro com teatro. Então, eu sempre gosto de teatralizar os meus carros alegóricos. Eu trabalhei com o João Trinta também. Então, o João tinha também essa coisa europeia, do teatro europeu, de colocar essas coisas. Mas acho que você reconfigura isso, porque é uma referência dentro do processo. Mas, Mauro, vou ser muito sincero. Você falou no início sobre um amigo que ouçou, porque estou na minha ação à sua frente. Mas digo a mesma coisa, porque todos os lugares que vou, e não é mentira nenhuma, você foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de fazer um trabalho coreógrafo no Carnaval. Exclusivo. Exclusivo. Eu nunca tinha feito nada coreográfico. Eu era bailarino de comissão de frente. Em 2003, a nossa coreófita de Sarapada sai da escola e vai para a Império Serrano. Eu vou com ela. E me lembro de Monassa falando, não, você não pode sair daqui? Como é que você vai? Você vai ficar com a Débora. Eu falei, não faça isso comigo. A Débora tem equipe dela. Ela não vai gostar dessa ingerência. Deixa ela fazer. Ela falou, não, mas pera, chama o Mauro. E eu me lembro disso. Deu indo na sua sala e falei, não, com certeza. Eu tenho um trabalho, que são umas letras, do Carnaval e Alas, escrito Viradora. Eu falei, não vou fazer. Eu tenho que fazer o meu nome nessa história. E foi o primeiro trabalho que eu fiz de coreografia. E naquele lugar, eu falei, nossa, que lugar legal. Como é bom estar aqui. Como é bom dar oportunidade para pessoas. E eu entrei nesse lugar de comissão e de ala para oportunizar pessoas. Eu não deixei de fazer comissão de frente no acesso. Porque se você não quer ter o trabalho especial, vai ter no acesso, que é bem mais difícil, para continuar oportunizando as jovens a possibilidade de iniciar no Carnaval. Eu sei que sou uma pessoa que sabe respeitar os limites, respeita os horários, que faça o pagamento de acordo com a quantidade de trabalho. Então, as pessoas me respeitam muito também por conta disso. Então, eu me sinto assim, sair deste lugar é ter perdido uma batalha de valorização do profissional de comissão de frente, em especial dos bailarinos. Então, eu continuo e pretendo continuar durante muito tempo. E eu lembro muito bem desse trabalho com o Márcio, lá na Viradora, comigo. E era simplesmente uns personagens meio medievais, uma coisa meio... Era um enredo sobre sorriso, né? Que foi o meu último trabalho na Viradora. Eu falei, Márcio, quero só que você, abra a capa e no forro da capa nós vamos ter as letras e vamos criar a palavra viradouro. É só isso que eu quero, Márcio. Aí o Márcio, ah, tá bom. Daqui a pouco eu estou vendo movimentação, coreografia, coisa e tal. Eu falei, meu Deus, não é isso, Márcio. Aí o Márcio simplesmente deletava tudo o que eu falava. Ele me deixa, Mauro. Vai dar certo. E ficou maravilhoso isso, né? Ficou muito bom. Ficou muito marcada aquela abertura, né? Porque não tinha, né? Você tirou a letra, a viradora do carro, né? Que era o tradicional, botou no chão e as pessoas... E elas juntem a letra e, de repente, surgiu o nome, né? A viradora. Ficou lindo numa proporção certa, né? Sim. Muito bacana esse trabalho. Eu lembro até que, como sempre, o Carnaval tem sempre aquela correria no final. E a gente estava montando as letras e a nossa costureira montou o R ao contrário. E tinha acabado o material. A gente falou, o R ao contrário. Meu Deus. Aí teve que soltar. Soltar tudo. Peça, peça e colocar. Não, e para mim, é muito... A viradora é emblemática para mim, porque quando você fala de Joãozinho, eu comecei nos anos 2000 e eu nunca tinha visto o Carnaval na minha vida. Eu não sabia do que se tratava. Eu via na TV passando. E aí eu estava dando aula de dança numa escola e um amigo falou, Márcio, vai ter uma audição para a comissão de frente. Eu falei, o que é isso? Ah, comissão de frente de uma escola. Ah, cara, paga. Não, não paga, mas dá uma ajuda de custo. Na época era uma ajuda real de custo. Ah, vamos lá, fui ver. E aí era uma fila, um paredão e um baixinho que estava selecionando as pessoas. Eu falei, quem é esse baixinho, gente? Era com a Jussara? Já era com a Jussara. Jussara Pada. Jussara, Jussara Pada. E aí, quando eu olhei e eu conheci a Jussara, porque Jussara era da Secretaria de Cultura e eu com a companhia da etc. e tal, a gente trabalhava muito junto. Quando eu cheguei lá, eu falei, oi, Jussara, o que você está fazendo aqui? Pô, eu sou coreógrafo. Ué, você bailaria? Eu sou, mas eu não sabia. E aí eu fui aprovado. Eu falei, mas, Jussara, quem é esse pequenininho? Ah, você não conhece? Ok, então pode dizer que eu entrei no Carnaval pelas mãos de Joãozinho 30. A Jussara fez comigo a Bibi Ferreira. Estava lá também. Esse foi o último trabalho da Jussara na Viradora, foi a Bibi Ferreira. Você estava naquela comissão? Eu era dos vermelhos. Olha que lindo. Porque era bem ali na frente, né? A Jussara, desde que eu entrei, ela me dava uma... Porque eu era o único bailarino da comissão. Os outros eram todos comunidade. Então, ela falou, Márcio, eu preciso da sua ajuda para conduzir os desenhos, o caminho onde eles vão. Era eu e Petrônio, no segundo ano, fizemos dupla. Então, eu fui essa persona, eu era um dos vermelhos. E aí, durante toda a vida dela na Viradora, eu fazia essa função. Depois, quando a gente foi para a Impéria Serrana, eu continuei com ela. Foi muito bonita aquela comissão, porque eu não me limitei só a colocar a figura de mulher naquele degradê, né? Que já estava usando a computação gráfica. Foi até o Daniel Rocha, que fez o degradê. E ficou lindo, né? E a figura da Carolina Costa, né? Da Vivi. A Carolina menina, que já era uma menina de sete anos, não deu certo. Aí o presidente quis cortar, vamos cortar. E eu falei, não, espera aí. Vamos achar alguém que pareça mais querido. Agora, consegui conversar com a mãe e com o Sérgio Costa também. A Carolina é uma menina linda. E quando ela namorar o Peixoto, né? Exatamente. Era no momento que o Monássio ia retirar a criança, né? E ela falou, isso não vai dar certo. E aí, eu introduzo a Carolina. E quando as figuras de mulher abrem e surgem aqueles olhos, pá! É, árvore as cortinas. O Zé Carlos ficou doido. Falou, o que é isso, Mauro? Essa é a sua Bibi Ferreira menina. Então, são esses bastidores do Carnaval que as pessoas desconhecem. E você tem que brigar, mesmo que secretamente e acertar no ponto, no momento certo, para que o presidente olhe aquilo. E aí ela pulou na frente dele. E se encantou, né? Com aquela beleza. A mãe ainda muito jovem, né? Não, e hoje uma grande atriz, a Dons e Caldo. Pois é. E eu falo para ela, toda vez que a gente se encontra em São Paulo, eu falo para ela, olha, tu começou com a gente lá na Viradora, e ela tem muito orgulho disso. Ô, Márcio, você sempre faz grandes projetos com grandes equipes, né? E você valoriza esse pessoal? Você expõe? Você dá protagonismo para esse grupo? Ou você é aquele que se fecha e só corre nos loucos? Ai, Mauro, jamais, sabe? Porque, assim, eu acho que a equipe é fundamental em todos os momentos, não só na construção do projeto, na criação das ideias. E sempre quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, que eu preciso de alguma técnica que eu desconheça, eu trago um profissional e dou protagonismo a esse profissional. Porque eu não tenho medo de perder o meu lugar. Eu não tenho medo de perder a minha função. Eu acho que eu faço a minha função da minha melhor maneira, e se por um motivo a escola não quiser mais o meu trabalho, eu vou para outra, e está tudo certo. Mas não vai ser me escondendo atrás do talento de outra pessoa. A vida inteira eu entendi que a minha grande qualidade, para além do artístico, é entender que eu sou hoje uma pessoa que tem o benefício de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa que teve uma formação, e talvez eu seja a porta de entrada para muitas pessoas que não têm essa possibilidade. Ano passado, depois da pandemia, a minha primeira conversão de frente que eu fiz foi a Vila Isabel, eu fiz um post dizendo que eu queria pessoas que nunca tivessem feito carnaval na vida e que durante a pandemia se ressignificaram. E eu fiz uma audição para muitos jovens, e agora, a partir desse ano, eu decidi que a comissão, não tendo perfil, serão por bailarinos negros. Porque, desde sempre, as comissões, quando não têm perfil, são bailarinos brancos. Então, eu penso que dar protagonismo, dar oportunidade, dar entendimento, é o lugar que eu me ocupo hoje, dentro da direção artística ou como coreógrafo. Então, todos os profissionais que trabalham comigo... Eu acabei agora de ganhar um prêmio por umas IPITs de diretor coreográfico. Aí eu falei para o rapaz e falei, olha, eu preciso de uma coisa de você. Eu preciso que todo mundo receba um prêmio, porque nós somos muitos. E a gente produziu para que todo mundo possa receber. Eu não tenho medo disso, e eu tenho muito orgulho de ter uma equipe grande de pessoas com nome à frente do meu trabalho. Marcio, a gente está seguindo para o finalzinho da nossa entrevista. Eu, mais uma vez, te agradeço muito a presença. Mas eu sempre tenho uma pergunta-chave, que hoje eu vou até mudar um pouco. O que você diria hoje para o Márcio Moura menino? Ai, a minha vida sempre foi de altos e baixos artísticos. Eu sou um rapaz feito de projetos sociais. Eu diria para o Márcio Moura, pequenininho, de que você é artista. É disso que você vai viver, apesar de todas as dificuldades que vão passar na sua vida, te levando para outras profissões. E você não vai, porque lá no final você vai achar seu talento, seu orgulho, seu palco. Que maravilha. Obrigado. Amigos, chegamos ao fim do Quintas com Quintais. Conversamos hoje com Márcio Moura. Até a próxima quinta-feira, aqui na TV Alerje, o Canal do Povo. Márcio Moura Legenda Adriana Zanotto